Olha que conjunto mais lindo, é um tigre e tigre, praia festa, super transado, presente que agrada a qualquer um. Custava R$ 29,90, agora tá sendo vendido por R$ 16,90 aqui no Shopping 370. Presta atenção, você que tá em qualquer lugar de São Paulo, tá procurando uma super liquidação. Uma grande dica é o Shopping 370. Mayumi tá fazendo tudo com descontos de até 50%. Você vai encontrar peças baratésimas, até porque uma loja que vende barato como a sua. Quando entra em promoção, você sabe, é pra sair no lucro, é tudo muito barato, certo? Certo. Aqui já tá tudo com desconto? Aqui já, por exemplo, essas camisetinhas tão saindo, bebê R$ 1,90, tá? Esse shortinho R$ 1,90 pra bebê. R$ 1,90, então qualquer peça, pode ser a regatinha, a camiseta ou o shortinho, essas são de adulto? Aqui, adulto, blusinha R$ 3,90, várias cores, tá? Olha, bermuda ciclista, dá pra você aproveitar, o carnaval tá chegando, vem buscar R$ 3,90. Regata de viscose, quanto? R$ 3,90. R$ 3,90, isso não é preço, isso é preço de liquidação mesmo, é pra acabar, tem que voar, vestido. Vestidinho, bebê, tá? Lindinhos. Lindinhos, R$ 4,90. Gente, R$ 4,90, presta atenção, olha o conjunto elaborado, tá? Com bermudinha. Conjunto infantil, R$ 4,90 também. R$ 4,90 tem pros meninos e pras meninas e tem as bermudas. Adulto, R$ 4,90. R$ 4,90, por R$ 5,90. É conjuntinho, bebê também, R$ 5,90. Tem de regatinha, tem com manguinha e tem, olha, as camisetas em poliviscose pras mulheres, bem fresquinhas e ainda vestidos por R$ 5,90. É muito barato, se encontrar vestido por R$ 5,90, vale a pena vir buscar. E olha esses conjuntos aqui. Esse conjunto da Malve... Tenta mostrar o preço, Willow, custava R$ 18,90. Você vai vender a quanto? A R$ 9,90, Cláudia. R$ 9,90. Gente, desconto de até 50%, eu não tô te falando. É da Malve, uma super qualidade. Saia de onde você estiver, é só pegar a rádio alta, tua pé fica muito mais perto do que você imagina. Além do mais, tem metrô e rapidinho você tá aqui no Shop 370. Aviso os amigos, porque é uma oportunidade imperdível pra você equipar o guarda-roupa, fazer uma mala bonita e, ó, sair pro carnaval bem alinhado. De segunda a sexta-feira... Das 10h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 18h... Na Coelho Lisboa? 245, nosso telefone é 217-9374. Então arraso, é pra acabar, aproveite.